Boa noite São Paulo, meu nome é Vinícius França e eu tô fazendo algo que não fazia já há alguns anos. Eu tô encontrando você aqui nos 969. Pra falar a verdade, lá nos 80 a gente fazia assim, ZYD 854 Rádio Estéreo. FM 96,9 São Paulo. Uma emoção solta no ar. Tá começando mais um Love Songs. 25 anos se passaram desde que essa rádio foi ao ar pela primeira vez. E no dia que ela foi inaugurada, o aniversário de São Paulo, pessoas distribuíam flores pelos semáforos. Uma equipe de nove locutores começou um trabalho, que era pra dar certo em dois anos, que deu certo em menos de seis meses. Essas pessoas se conheceram, essas pessoas cresceram, a rádio continuou. E de repente a minha vida se afastou da cidade por um tempo e eu perdi contato com você. Só que eu voltei pra cidade em dois mil. E qual foi a minha surpresa? Eu já não era mais um moleque. E as pessoas que me ouviam já tinham filhos ouvindo Love Songs. Eu tenho 44 anos. Mas eu peguei duas ou três gerações diferentes de pessoas com esse programa. Essa música que você tá ouvindo não é só uma música, um tema ou uma abertura. É também um momento de lembrança. Sabe por quê? Que esse saxofone que existe na música não tava presente nela. Esse saxofone foi tocado pelo Hugo Rory, que era irmão da Aninha, que trabalhou na Rádio Cidade, que foi nossa sócia na empresa. Que toca no Karnak até hoje. E a gente precisa... o funk como ele gosta. E a gente precisava dar um tom mais humano. Aí a gente foi pro estúdio da RCA. Falei, Hugo, me faz um favor. Ele usou um sax... Barítono, que é aquele compridinho. Falei, solta, solta a tua emoção e deixa aí o que vai. Imagina que você tá sozinho no alto de um prédio tocando pra São Paulo ouvir. E aí a abertura do Love Songs ficou pronta. Num oferecimento do Morubi Shopping. O shopping completo. A volte me domando se Vivrei lo stesso senza te Se te saprei dimenticare Ma passa un attimo e tu sei Sei tutto quello che vorrei Incancellabile oramai Sembrava un'altra storia che Il tempo porta via con sé Tu non lasciarmi mai Tu non lasciarmi Che più mi manchi Più tu stai Al centro dei pensieri miei Tu non lasciarmi mai Perché oramai Perché oramai Perché oramai sarai Incancellabile Con la tua voce e tu non lasciarmi Con la tua voce e l'allegria Che dentro me non va Ti sei Sulle mie labbra sento la voglia che ho di te Così profondamente mio Non ho mai avuto Niente io Tu non lasciarmi mai Tu non lasciarmi E più ti guardo Più lo sai Perché io mi innamorerei Tu non lasciarmi Tu non lasciarmi Non farlo mai Perché se guardo il cielo Io sento che sarai Incancellabile oramai Tu non lasciarmi Tu non lasciarmi Tu non lasciarmi Incancellabile Tu sei In piedi Di giorni miei Tu non lasciarmi Mai Tu non lasciarmi Tu não lasciar me, tu não lasciar me, tu não lasciar me, tu não lasciar me mai. A sola sem te, agora e por sempre resterai dentro os meus olhos incancelláveis. Amém.